A hora que a pessoa acorda, bom dia. A hora que a pessoa acorda, bom dia. A luz tá boa, agora a luz deve tá boa. Então, eu vou começar a explicar pra vocês, né, um pouquinho, enquanto eu lavo aqui a luz. É porque eu tô pensando em começar a fazer vlogs pra mostrar todo o meu processo criativo dentro dessa coleção. Então, eu pensei, tipo, em fazer alguns vlogs, já que eu tô com uma câmera, e registrar, tipo, todos os meus processos criativos, desde o conceito da coleção, passando pelo corte e costura, e é, até o produto final, né, a coleção toda pronta. Então, vamos ter um tempinho aí nos videozinhos. Imagem de alegria e prazer, e todos os prazeres dessa vida, amém. Eu terminei de fazer aqui o conceito da coleção e tal. Eu vou começar a fazer os croquis, né. Eu acabei não explicando, né, como é que é essa coleção e tal. Eu gosto muito da moda feminina, então, eu penso sim em fazer peças de roupas voltadas pro público feminino. A minha marca, assim, ser uma moda feminina. Essa vai ser a minha primeira coleção, né, como eu falei, a minha primeira coleção de roupas. Então, eu queria mostrar também um pouco do meu estilo que eu gosto, entendeu? Eu queria também ver que as mulheres aqui de Fortaleza vestidas, assim, vestidas, assim. Enfim. Então, eu queria botar mesmo, tipo, a minha identidade, o meu DNA dentro dessas criações. Então, óbvio que eu tenho minhas criações, como um todo, então vocês vão ver silhuetas já conhecidas aí, vocês vão ver referências muito claras, mas é a minha cara, entendeu? Então, tem ali o meu dedo, o meu toque, então acho que é isso que faz ter a total diferença. É uma persona criada dentro de uma personagem, uma personagem na mitologia grega, né, que é a deusa do prazer, a Edonê. Então, todas essas criações vão ser inspiradas na Edonê, que é uma deusa do prazer. Então, eu quero muito mostrar o lado feminino, delicado, mas também muita pele, muita beleza, muita graciosidade, entendeu? Então, eu quero fazer essa brincadeira com o sensual e o belo, o feminino, entendeu? Eu gosto muito disso. Eu tava vendo uma silhueta de borboleta porque a Edonê, né, é uma deusa representada como uma mulher, com asas de borboleta, então eu vou explorar muito essas asas de borboleta na coleção. Então, eu quero fazer, tipo, uma... acho que eu tava querendo fazer uma peça da parte de cima de um biquíni, né, do sutiã com as asas de borboleta pregadas à mão, manualmente. Vamos ver como é que eu vou fazer isso, né? Não sei também, mas vai dar certo. Cara, eu percebi que... nos meus outros vídeos, né, porque hoje é texto, eu gravei no domingo, e eu percebi que eu falo muito baixo, tipo, também, né, tipo, primeira viagem, youtuber de primeira viagem. Cara, eu também tava vendo que o meu processo criativo, ele é muito mais... diferente, ele... Eu não sei, porque tem gente que, tipo assim, tem gente que senta numa mesa, pega um bloco de notas e começa a escrever o que vem na cabeça, tipo, eu não sou assim. Sério, as minhas melhores ideias são, tipo assim, quando eu tô tomando banho ou quando eu tô, tipo, escutando música. Nossa, música me ajuda muito a externalizar, sabe? Tipo, é muito... é muito mais natural, é muito mais rápido. Então, quando eu vou botar música, eu boto ali a música que eu quero, tipo, que tá dentro do meu mood, né, do que eu quero passar. Então, nossa, tipo, explode. Eu vou dançando, eu vou performando, então, tipo assim, cria muitos cenários na minha cabeça, é muito... é muito louco isso. Eu não consigo, eu realmente não consigo sentar e começar a escrever. Às vezes ajuda também, mas, tipo, até pra sentar eu preciso colocar música. Tá, por que eu tô falando isso? Porque eu tô indo agora pro terceiro semestre na faculdade e... É porque agora que a gente tá começando a entender o processo criativo de cada um, a gente tá vendo também como que trabalha com demanda. A gente vive num mundo, né? E a gente precisa de tempo. Porque a gente... o pessoal acha que o mundo não tem 24 horas. Né? O pessoal acha que o mundo tem o quê? 35, 265, 240 horas. Mas não, o dia só tem 24 horas, eu acho muito pouco aquelas. Eu acho muito pouco 24 horas. Poderia ser mais. Enfim, vou escovar meus dentes. Eu vou agora fazer modelagem de uma peça que eu idealizei. Eu vou tentar, até porque eu nunca fiz, mas então vai dar certo. Eu vou pegar ali a Gisele pra gente já começar a fazer essas modelagens. É... Então, a ideia inicial é fazer mais ou menos um top. Assim, entende? Não, nenhum problema, não sei desenhar. É, eu queria fazer um top em formato de borboleta. Porque tem um top que é de uma... Que até a Bruna Marquezine usou, que é de uma marca que se chama Magda. Eu não sei pronunciar o outro nome. E eu achei lindo, porque representa uma concha. E aí, eu queria pegar essa ideia e adaptar pro meu tema, né? Que é... E fazer um top de borboleta. Com asas de borboleta na frente. A minha mãe super amou a ideia, mas eu não sei como eu vou fazer... Essa mão eu acho que eu nunca fiz. Vamos fazer... Vamos tentar, né? Fazer hoje. Eu vou primeiro fazer a parte de... Dentro, né? A parte... A parte de baixo da borboleta que... Tem até aqui no vídeo da Bruna que ela postou. Não sei se vocês vão conseguir ver. Cadê? Foca. Ó, mas... Tá aí. Essa parte. Então eu vou fazer primeiro essa parte, que é meio que a base, né? Do top. Pra depois fazer a borboleta em si. Vai ser tranquilo. Eu acho que vou fazer como no top mesmo da Bruna. Então eu vou só fazer talvez aqui a metade e depois fazer a amarração. Vamos ver. Tá aqui, entendeu? A base do top que eu falei que eu ia fazer. São... São oito e meia e eu terminei agora a base do top. E agora eu vou fazer a... A borboleta, né? Sabe lá, Deus, como eu vou pegar essa borboleta aqui? Mas vai dar certo. Gente, eu já tô aqui com as... As asas. Né? É só o molde, então não precisa estar perfeito, mas... Tá aqui. E vamos pra cá pra ver como é que fica. Olha, gente, ficou assim. Eu vou ajeitar a frente, né? Eu acho que eu vou tentar fazer algum... Não pique mais... Algum ponto aqui pra isso aqui ficar retinho. E aí o trapeado acho que vai conseguir dar sustentação junto com uma latela ou entretela. As costas. E é isso. Aí a ideia principal é essa. Ficou assim o resultado. Eu gostei. A ideia tá se caminhando, né? Não tá perfeito, mas é só dar uns... Acabamento. E vou tentar fazer tipo aqui um ponto pra juntar aqui no top na parte da... De dentro. Porque aí... Vai ficar aqui um ponto, vai dar sustentação. Pra ficar aqui em pé. Assim também já tá em pé. Dependendo de como você coloca o tecido. Queria ver no coro de uma pessoa. Mas tamo lá, tamo lá. Tamo indo. Tchau. Tchau.